Bom dia, meus amigos da Academia de Letra e Arte dos Poetas e Trovadores. Dito desta letra, poeta José Gomes. Sou um jovem brasileiro de boa categoria, sou um caboclo do norte em que lá morei um dia. Pois eu digo o meu nome, eu me chamo José Gomes, filho da Virgem Maria. Sou José Gomes da Silva, do norte pernambucano. Eu nasci naquele estado, fiquei lá por poucos anos. Nasci em Lagoa do Ouro, a vida sendo um tesouro, tudo ali foi mudando. O poeta José Gomes se criou naquele estado, trabalhando e cantando, mas disso estou lembrado. Fiquei lá na esperança, isto guardei na lembrança daquele tempo passado. Primeiro vim para São Paulo com meus seis anos de idade, mas sempre lembrei de lá, mesmo estando em outra cidade. Lá, lugar que eu nasci, no norte ali vivi, de lá restou a saudade. Quatro anos em São Paulo, com dez anos eu voltei. Foram lá mais uns dez anos que no norte eu fiquei. Eu cheguei a passar fome, isto foi com José Gomes, mas muito lá trabalhei. Sou José Gomes da Silva, em Lagoa do Ouro nascia. Trabalhava ali na roça e as minhas letras escrevia. Sempre cumpri meu trabalho, vim direto para São Paulo. Hoje sou o Veltania. Tchau. Tchau. Tchau.